As mortes por Covid acabam de superar o total de vítimas da violência e de acidentes no Brasil. O Brasil tem duas tragédias, que são os mortos por assassinatos e os mortos por acidentes rodoviários, ou acidentes de trânsito. A Covid acabou de bater os dois juntos em 2019. Isso que é o último dado consolidado. Em 2019, 40 mil pessoas morreram por mortes no trânsito, 40 mil 721, 41 mil 636 brasileiros morreram assassinados, o que contabiliza um total de 82 mil 356 brasileiros que perderam suas vidas. Ontem, segundo o novo balanço do próprio Ministério da Saúde, esse número foi superado. 82 mil 890 brasileiros já morreram por Covid-19. E olha que estamos falando aqui de pessoas mortas em acidentes de trânsito e assassinadas em um ano. No caso da Covid, são quatro meses. Isso dá uma dimensão da tragédia. E olha que estamos falando aqui de pessoas mortas em acidentes de trânsito e assassinadas em acidentes de trânsito.